Salve, galera da Ascalus! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, professor Fred, para dar andamento nessa etapa importante para você pensar no Enem de uma forma diferente, tá? Seria a Química Médica do Ensino Médio. Você já teve agora uma live sobre carboidrato, né? A live foi bacana, legal, e aqui você está tendo um momento para aprender sobre um grupo de substâncias importantíssimas no nosso dia a dia, que são os lipídios, ok? Então, muitas vezes você só escuta falar em lipídio lá na biologia. Aqui a gente precisa entender o comportamento químico dessas substâncias, galera, que a gente não pode apenas pensar que são vilões, tá? Nós precisamos de lipídios no nosso organismo. Por exemplo, tem um tipo de lipídio que você conhece bem lá na biologia, que são os fosfolipídios e também o colesterol, que fazem parte, por exemplo, da membrana celular. Então eu preciso, com certeza, de lipídios assim, tá? Eu preciso tanto que o meu organismo fabrique esses lipídios. Até uma pessoa vegetariana, vegana, vai ter lipídios dentro do seu organismo, porque o fígado consegue produzir aí colesterol, por exemplo, e fosfolipídios. Para quê? Cara, para você manter a integridade da sua membrana celular, pô, de todas as células do seu organismo, ok? Então nós vamos, então, dar um pontapé aqui e falar um pouquinho sobre a estrutura, a química dos lipídios. Então acompanha comigo aqui na nossa telinha e vamos lá! Galera, primeira coisa, a definição de lipídio é uma definição mais complexa, se a gente for analisar. Porque, olha só, quando eu falei para você de carboidrato, eu falei assim, cara, carboidrato é um poliálcool aldeído ou uma poliálcool cetona, né? Ou substâncias que, através de uma quebra hidrólise, formam uma substância assim. Ou seja, eu tenho grupos funcionais que, se eu olhar, eu falo, cara, isso aqui é um carboidrato. Lipídio não funciona bem assim, porque a definição de lipídio é mais uma definição física do que química, tá? Seria lipídio o quê, galera? Primeira coisa, característica importantíssima, todos os lipídios são insolúveis em água. Ou seja, os lipídios são hidrofóbicos, ok? Não se misturam bem com a água. Tá, beleza, Fred, mas espera aí, lipídio eu posso falar que é gordura, não é isso? Posso. Existem lipídios que são sólidos, que nós chamamos de gordura, existem também lipídios que são líquidos, que nós chamamos de óleos. Mas o que vem a ser realmente, se eu for levar mais para o lado químico, estrutural, como que eu posso reconhecer um lipídio? Primeiro, galera, existem dois tipos importantíssimos de lipídios, que são os lipídios simples, ok? Que eu vou te mostrar que a estrutura de um lipídio simples é um éster, lembra do grupo funcional éster, um éster grande, ou seja, um éster proveniente de um ácido grande, e esse ácido grande nós chamamos de ácido graxo, nós vamos melhorar isso aí. E também existem os lipídios complexos, que não necessariamente precisam ter grupo funcional do tipo éster. Por exemplo, o colesterol, ele é um lipídio complexo, não existe éster na molécula de colesterol, a não ser que ele seja esterificado lá no fígado, mas, enfim, não existe álcool na molécula natural de colesterol, ok? Então nós chamamos, não existe éster, ele tem um álcool cíclico, mas não existe éster. Então nós chamamos de lipídio complexo, é um caso que seria, assim como várias substâncias esteroides, alguns hormônios esteroides também, seriam classificados como lipídios complexos. Galera, mas veja bem, por definição, o que seria um lipídio se eu pegar para o lado químico? Lipídio, galera, primeiro, éster, tá? Existem outros lipídios que não são ésteres? Sim, por exemplo, os ácidos graxos, que são ácidos de cadeia longa, eu posso encarar ele dentro da bioquímica como lipídio, ok? Seria um ácido carboxílico grande. Mas os ésteres que são provenientes de ácidos graxos... Fred, como assim o éster proveniente de ácido graxo? Galera, toda vez que você pegar um ácido graxo e reagir com álcool, eu terei um éster e água. Essa reação se chama reação de esterificação. Isso é da química, ok? Agora, veja bem, se esse ácido que eu estou trazendo aqui para você for um ácido grande, Fred, beleza, grande, grande quanto? Nove carbonos para cima. E se um ácido graxo reagir com álcool, nós já teremos uma substância que é um éster que nós poderemos quimicamente chamar de lipídio, ok? Tranquilo? Então tá bom. E isso, galera, não se esqueça que eu estou pensando no lipídio simples, porque o lipídio complexo não será uma função orgânica, não terá uma função orgânica do tipo éster, beleza? Tranquilo? Agora, Fred, existem tipos de lipídio? Sim. Tudo vai depender desse cara aqui, ó. Que álcool que eu vou estar reagindo com este ácido carboxílico grande chamado de ácido graxo? Aí vem classificações. Por exemplo, eu tenho um lipídio simples que se chama glicerídeo. Glicerídeo, pelo amor de Deus, não confunda glicerídeo, que é esse termo que você está vendo aí, tá? Ó, não confunda, de cara, verdade, não confunda glicerídeo com glicídio. Opa, peraí, como que é? Glicídio, eu já conversei com vocês, é um carboidrato, é um açúcar. Glicerídeo é um lipídio. Fred, o que é esse glicerídeo? Galera, se eu pegar o ácido graxo e reagir esse ácido graxo com essa substância, que é o glicerol, eu terei uma molécula grande, claro que vai depender muito de quantos ácidos graxos eu vou usar nessa reação, tá? Mas você vai perceber que o glicerol, ele tem três hidroxilas. Quer ver? Você, corta para mim aqui para o quadro, por favor, olha só. Imagine essa situação aqui, estou representando para você, aqui um ácido carboxílico grande, né? Se você for contar cada pontinha aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, pô, dez carbonos, já era, é um ácido graxo, tá? Estou te dando um exemplo para não ocupar também o quadro inteiro. Galera, esse ácido graxo aqui, se ele reagir com álcool, pronto, já vai dar um lipídio simples. Agora, se o álcool for esse cara aqui, ó, que é o propanotriol, também conhecido como glicerina ou glicerol, se esses dois reagirem, aí eu terei um glicerídeo. Então, peraí, o que é um glicerídeo primeiro? É um lipídio, lipídio do tipo simples, onde o álcool da reação de esterificação, que eu te contei, tem que ser o glicerol. Na verdade, se chama glicerídeo porque eu estou usando o álcool que é o glicerol. Agora, perceba o seguinte, galera, perceba que o gliceral, que é o nome oficial, é o propanotriol, ele tem três hidroxilas. Cada uma hidroxila, né, cada uma dessa hidroxila alcoólica, né, porque aqui é um álcool, hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação simples. Cada uma dessa hidroxila alcoólica vai esterificar com um ácido graxo. Então, eu posso formar aqui um monoglicerídeo, quando eu uso uma molécula de ácido graxo, esterifico uma hidroxila só. Eu posso ter um diglicerídeo, é quando eu pego duas moléculas de ácido graxo, não precisa ser idênticas, tá, esterifico duas hidroxilas do glicerol. Ou um triglicerídeo, que é mais comum, que é mais importante no nosso dia a dia. O triglicerídeo, você escuta por um e fala, vou fazer um exame, meu triglicerídeo está alto, é o triglicerídeo. Então, nós alimentamos, né, nós, se você pegar qualquer animal, você tem, se você ingerir qualquer animal, você tem aí a ingestão de triglicerídeo, mas também você pode ingerir ácidos graxos do seu organismo, esterificar esses ácidos graxos formando o triglicerídeo, ok? Tranquilo? Beleza. Esses triglicerídeos, galera, eles são absorvidos lá no intestino, formam um tipo de proteína chamado quilomicrons, vai levar até o fígado e de lá você vai ter transportes para o tecido, do tecido até para o fígado novamente, através de lipoproteínas que você conhece aí no dia a dia, chamada HDL, que você chama de colesterol bom, o LDL, que você chama de colesterol ruim, tudo tem a ver com essa situação, esse pensamento aqui de lipídios, que a gente pode melhorar isso aí, ok? Galera, olha só, volto aqui na telinha para a gente pensar nessa situação. Aqui o quadro foi pequeno, agora eu vou representar aqui um triglicerídeo, ok? Olha o tamanho da criança, olha o tamanho de uma molécula de triglicerídeo, olha o tanto de carbono que tem. Poxa, essa substância com certeza tem uma solubilidade em água pequena demais. Então essa substância em excesso, galera, pode obstruir as suas artérias, formando o que nós chamamos de aterosclerose, né? Impedir o fluxo do sangue ou até mesmo chegar o momento que essa placa de gordura que foi formada por esse triglicerídeo, desgrudar ali da parede e chegar até o coração, fazendo aí uma situação que você chama de infarto agudo do miocárdio, uma das situações, né? Então é possível você ter essa situação. Às vezes quando a parede da artéria está parcialmente obstruída, você já começa a sentir um cansaço, talvez, fazendo atividade física, pô, sentiu um cansaço, pô, e começou a doer o meu peito. É o que nós chamamos de angina, né? Então quando você, pô, está lá fazendo um exercício, está doendo o peito, você parou de fazer, a dor passou, a que a gente chama de angina estável, né? Então tudo isso, olha as ligações, tudo é solubilidade, tudo é química, para você entender depois um tanto de situações aí das ciências médicas, ok? Então está aí, o glicerídeo é um tipo de lipídio simples, está aí o tamanho dessa molécula, tudo certo? Existem lipídios também, que são ácidos graxos, vamos dizer assim, que são importantes para a nossa alimentação, como ômega 3, ômega 6, que são substâncias que nós não produzimos dentro do nosso organismo, podemos aí adquirir através da alimentação, com certeza você já viu alguma propaganda, eles têm ômega 6, enfim, beleza. Turminha, agora outro tipo de lipídio simples são os cerídeos. Fred, o que vai mudar agora? Também é um lipídio simples, né? Gente, lembra que o álcool é determinante para o tipo de lipídio simples? Então galera, o álcool aqui é o que nós chamamos de álcool superior. O que é um álcool superior? É um álcool grande. Então aqui você vai ter um ácido grande, né? Que é o ácido graxo, e também um álcool grande, que é o álcool superior. Esterificou, formou um cerídeo, tá certo? Que é também um tipo de lipídio simples. Olha só essa parte aqui, gente, que vem do ácido graxo, é grande. Para ser ácido graxo tem que ser grande. Nesse caso tem 16 carbonos. Olha o tamanho desse álcool que esterificou para formar, claro, né? Um éster, né? Esse aqui é um éster. Mas olha o tamanho desse álcool. Cara, tem 26 carbonos. Esse é superior de verdade. Aí tem 26 carbonos. Galerinha, põe aí. Onde que eu encontro os cerídeos? Galera, cera de abelha, né? A abelha produz ali cera. Então, essa substância da cera de abelha é um cerídeo. Tudo certo? Além da cera de abelha, pô, cera de ouvido. Que é algo importante. Às vezes a gente fica assim, nossa, não estou escutando. Fazer uma lavagem, tirar a cera. Gente, aqui na cera do nosso ouvido tem substâncias, cerídeos misturados com outras substâncias, que tem função de proteção também, como bactericida. Então, se você tirar toda a sua proteção, você pode começar a ter, por exemplo, otites, por conta da penetração de bactérias no seu ouvido. É só uma ideia, tá bom? Mas está aí a classificação dos cerídeos. Agora, turminha, existem os lipídios complexos. Os lipídios complexos, galera, não têm na sua estrutura a função éster, como nós falamos até agora. Um grande exemplo desse lipídio, galera, que é um lipídio complexo, é o colesterol. Galera, colesterol é importante? Sim, perceba primeiro, galera, que o colesterol, ele não tem, na verdade, é um grupo de substâncias, nós chamamos de esteroides, e ele não tem a função éster. Mas o colesterol tem sempre, assim como todos os esteroides, esses quatro anéis aqui. Esses quatro anéis, que você não precisa guardar o nome, a junção desses quatro anéis nós chamamos de ciclopentano peridroferanteno. Então, ciclopentano perferanteno, peridroferanteno, você tem essa estrutura que é comum a todos os esteroides, como, por exemplo, cortisol é um esteroide, testosterona, progesterona, tudo tem esse grupo, ok? Então, aqui eu estou dando um exemplo de colesterol, e o colesterol, ele é encontrado, não se esqueça, nas membranas plasmáticas. Então, nessa figura que tem aqui, essa figura bonita que tem aqui de uma membrana plasmática, aqui eu posso, deixa eu pegar uma cor melhorzita aqui, eu posso te mostrar o colesterol, aqui, isso aqui são moléculas de colesterol que estão na membrana plasmática. Aqui você tem proteínas, você tem glicoproteínas, mas o colesterol também é importante para a membrana plasmática. E como eu te disse, galera, mesmo a pessoa que não come, que não se alimenta de carne, porque é da carne que nós tiramos ácidos graxos e triglicerídeos, e também colesterol, mesmo a pessoa que não se alimenta, que é vegana, vegetariana, o organismo produz. Tem, por exemplo, pessoas que têm o colesterol lá nas alturas, mesmo não alimentando, mesmo sendo vegano ou vegetariano, mas porque é um problema metabólico. Existem aí as dislipidemias, que pode ser um problema genético, um problema metabólico mesmo. Não é porque é por conta da ingestão, e sim pela produção excessiva do nosso organismo. Então isso pode acontecer com o colesterol. Galera, espero que você tenha entendido o que é um lipídio, e o mais importante é você perceber o quanto isso pode aparecer na sua prova, você saber o que é um éster, você saber o que é um ácido graxo, você saber o que é o glicerol, o que é um glicerídeo, o que é um serídeo. Para essas situações, elas são muito, muito, muito importantes para uma prova do Enem, ou uma questão de outro vestibular. Ok, galera? Espero que eu tenha te ajudado aí de alguma forma. Deixe aí o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal, porque vai chegar outros vídeos relacionados com a química médica no ensino médio. Ok, galera? Um abraço, professor Fred.